O principal entrave na economia do país hoje é o sistema de intermediação financeira. As pessoas, como não conhecem como se dão os juros na área internacional, acham normal que vão numa loja e, para comprar um eletrodoméstico, vão pagar 100% de juros. Isso na Europa seria 6% ao ano, quando muito. Quando você paga, por exemplo, nas casas que têm total dedicação a você, 100% de juros, significa que você paga a metade. A pessoa não entende de juros compostos, vê uma prestação que cabe no bolso e compra, mas, na realidade, o grande ganho vai se dar pela intermediação financeira. Eles vão pagar pouco a quem produz o bem e quem compra o bem compra muito pouco, porque durante 12 ou 24 meses ele vai estar gastando aquela poupança. Então, na realidade, você está cortando a capacidade de compra da população pela metade. Isso com juros dos crediários. Se você acrescenta o juro dos bancos, o juro dos bancos para a pessoa física está na faixa de 100%. Quando você tem um juro desse tamanho, é a mesma coisa. A pessoa se pega um juro, um empréstimo desse tamanho, digamos, ela se enforca na faixa de juros, reduz a capacidade de compra. O resultado prático é o seguinte. De um lado, o governo está fazendo processos redistributivos para os pobres poderem comprar mais e, do outro lado, os intermediários financeiros estão chupando essa capacidade de compra e transformando em lucros financeiros, o que naturalmente trava a economia. Esse cenário, evidentemente, os bancos não querem mudar, nem os crediários, nem as grandes lojas. Daí a batalha por manter um banco central independente, portanto, que o governo não use o banco central para começar a colocar um pouco de decência nas formas de intermediação financeira. É para você entender que um banco recebe uma carta patente, que é uma autorização de governo para trabalhar com dinheiro que não é dele, que é do público. No caso, ele está fazendo festa com o chapéu dos outros, porque está usando o nosso dinheiro para esse tipo de juros. Isso trava a economia pelo lado da demanda. Um segundo eixo é que a taxa de juros média que os bancos estão cobrando para a pessoa jurídica está na faixa de 49,50%. Em lugar nenhum no mundo você consegue fazer um investimento, abrir uma empresa, coisa do gênero, pagando 50% de juros ao ano. Esse juros internacionalmente está na faixa de 3, 4% ao ano. Porque se estimula isso, isso gera produção, gera emprego, gera dinamização da economia. Então, na realidade, pelo lado do consumo, os crediários e o juro à pessoa física estão travando a capacidade de consumo. E, por outro lado, o alto juro para a pessoa jurídica está travando a capacidade de criar novos empregos, de criar novas empresas. E, por outro lado, o alto juro para a pessoa jurídica, o alto juro para a pessoa jurídica está travando a pessoa jurídica, O que é o que é o que é?